Alegria e riso são energias de alta vibração que levam você para um espaço vibracional mais alto que permite cura, liberação e transmutação das energias de vibração mais baixa. É por isso que pedimos que você comece a se tornar um detetive em busca da alegria. Procure pelas coisas que trazem alegria em sua vida. Se você não tiver muita certeza, torne-se um detetive e descubra o que lhe traz alegria. Quando você começar a colocar seu foco na descoberta da alegria, você começará a encontrá-la e começará a infundir sua vida com riso e prazer. Quando você começar a passar mais e mais tempo no riso e no prazer, você não mudará tão somente a sua própria energia, você estará apoiando a energia do seu ambiente, as grades e o planeta. Você estará ajustando conscientemente seu GPS interno para a descoberta de ainda mais alegria em sua vida e criando novas possibilidades e potenciais infinitos para o seu futuro também. Não se engane. O riso é uma ferramenta profunda e multifacetada de cura para o seu passado, presente e futuro. ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL ARCANJO GABRIEL Obrigado.